Nós sabemos a profundidade que são os nossos hinos de Santa Ceia. Mas vamos falar de algumas coisas técnicas que vão ajudar muito na sua regência e execução da sua orquestra. Dois por dois, binário simples. Um, dois, pode ser levado a quatro, falaremos mais adiante. Velocidade, que nós temos aqui do hino da semínima, não da mínima, e Santa Ceia. Agora, ocorre que muitos confundem, e eu vou passar para vocês um fundamento muito importante. Muitos pegam esses hinos e fazem excessivamente lento e forte. Não. Na Santa Ceia, nós vamos abaixar muito, o máximo possível, três, quatro, cinco pês. A intensidade. Nós vamos abaixar muito a intensidade, vários pês. Se possível, até cinco. E a velocidade vai ser na mínima. Ou seja, nós vamos baixar a intensidade. Muitas das vezes, toca-se forte e devagar. Garanto que muito disso que eu expliquei aqui para vocês, muitos irmãos não conheciam. Acham que tem que ser extremamente lento. Não. Tem que ser extremamente suave. P de piano. Suave, tá bom? E vou fazer aqui o início para vocês em binário. Prelevare, soturno, face, que chama a atenção dos músicos para tocar em piano. Tan, 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 tan. Perceberam? Agora, para mais informações sobre essas. Para vocês aprenderem esses fundamentos do nosso hino, de quem conhece o hino e conhece a regência. Deixe aqui em baixo o hino que você gostaria que eu trabalhasse para vocês. No fórmula da regência, que você aprende a dominar a sua orquestra com a sua regência, eu falo muito dessa especificidade de cada regência. Até. Tchau. Tchau.